Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à exposição Rosângela Renault, Pequena Ecologia da Imagem. Ela faz parte de uma série de exposições temporárias, exibidas na Estação Pinacoteca em 2021 e tem curadoria de Ana Maria Maia. Com essa exposição, conheceremos obras que fazem parte da carreira de 35 anos da artista nascida em Minas Gerais em 1962 e que tem a fotografia como grande protagonista de sua carreira. Reunindo mais de 130 obras desde o final da década de 1980 até o momento, essa mostra panorâmica é a maior já realizada sobre a prática artista de Rosângela Renault e está organizada em três salas do quarto andar da Pinacoteca Estação. Rosângela Renault foi reconhecida no Brasil no exterior já no começo da década de 1990 e é hoje uma das mais importantes investigadoras da imagem fotográfica. Não é fotógrafa, mas sim uma artista que trabalha com fotografia e cinema, o poder da imagem, os modos de representação e o registro de eventos históricos e cotidianos. Materiais de todo tipo, como álbuns de família, fotografias anônimas, imagens usadas em documentos de identificação e imagens foto jornalísticas podem estar presentes ou propositalmente ausentes em suas produções. Meu nome é Isis e sou educadora na Pinacoteca de São Paulo. Vamos juntos conhecer o universo de Rosângela Renault? Nessa primeira sala da exposição, encontramos obras feitas com algumas técnicas diferentes, impressas, impressas, emolduradas e colocadas na parede, pequenos ou em grandes formatos, ligadas à tecnologia e com sonoridade, por exemplo. Vamos observar essa obra de perto. Passeie seus olhos por essas imagens. Perceba suas cores, dimensões, seus detalhes, o enquadramento de cada fotografia. É possível perceber um padrão nessas imagens? Qual? Qual dessas fotografias te chama mais a atenção? Por quê? Observe que em cada fotografia podemos ver uma mulher que, em frente a um fundo estampado, segura uma fotografia. É possível identificar as fotografias que estão em suas mãos? Quais sentimentos e sensações essas fotografias apresentadas dessa maneira provocam em você? É possível identificar as expressões dos rostos retratados? Quais são elas? Observe que, assim como elas estão posando para quem as fotografou, as fotografias que seguram apresentam pessoas que também posam para serem retratadas? Que relações você imagina que pode haver entre as mulheres retratadas por Renault e as pessoas das fotografias que seguram? Essa obra, chamada Copa Roca, 17 artesãs, é composta por um grande painel com 17 fotos, de 65 por 50 centímetros cada uma. Durante quase 40 anos, a Copa Roca, uma cooperativa fundada na Comunidade da Rocinha, a maior favela do Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhou visando artesanato, têxtil e design, qualificando e dando emprego e dignidade a dezenas de mulheres artesãs moradoras da comunidade. Este projeto foi criado no início da década de 1980, tendo por missão gerar condições para que essas mulheres trabalhem em suas residências e, assim, ampliem o orçamento familiar, sem se afastarem do cuidado de seus filhos e das atividades domésticas. Em 2001, a artista Rosângela Renault encontrou algumas dessas artesãs e lhes pediu que buscasse suas fotografias de família preferidas para montar uma série de retratos. Rosângela imaginava que veria entre as fotografias algumas de preto e branco, realizadas em outros lugares do Brasil, de onde elas teriam migrado para o Rio de Janeiro. A percepção da artista foi que a seleção trazida por elas demonstrava menos interesse por seu passado e um foco maior na expectativa de futuro, representada pelas imagens de filhos e netos. Você acha que a sua percepção sobre essa obra mudaria caso as mulheres fotografadas segurassem fotos de seu passado e não de seus filhos e netos? Por quê? Como são os cenários em que essas mulheres foram fotografadas? Nos primeiros anos, a Copa Roca focou suas atividades na organização e qualificação do primeiro grupo de mulheres, gerando uma pequena estrutura de produção voltada para o desenvolvimento de produtos artesanais para decoração, resgatando técnicas testes tradicionalmente brasileiras, como o fuchico, o crochê, o bordado, o nozinho e o patchwork. Um forte aspecto que permeia a missão da Copa Roca é a questão da valorização da cultura e da tradição dessas mulheres. As cooperadas são artesãs que carregam consigo uma tradição de feitura das técnicas artesanais que trouxeram principalmente da região nordeste. Trata-se dessa forma de um resgate e fortalecimento de tal prática. E você, quais fotografias preferidas de sua família você escolheria para posar diante de uma artista? O que você escolheria representar? Seu passado, presente ou futuro? Por quê? Agora, estamos na sala do meio da amostra e vamos começar a explorá-la ao observar este trabalho. Com calma, vamos passear de ponta a ponta por sua extensão. O que você vê nessa obra? Perceba que há muitas pessoas retratadas. Quem serão elas? E o que parecem estar fazendo? Por quê? Perceba que estão em meio a grandes multidões. Algumas delas parecem estar gritando com braços erguidos e punhos ferrados. E muitas seguram cartazes. Você consegue identificar e ler o que está escrito em algum deles? Você já viu imagens parecidas com as deste trabalho? Onde e em qual contexto? Perceba que existe uma fina camada esbranquiçada sobre essas fotografias. É ela que faz com que não consigamos enxergá-las com nitidez. Além disso, existem objetos tridimensionais colocados sobre algumas das fotografias desse conjunto. Você consegue identificar que objetos são esses e por que foram colocados ali? E, unindo três diferentes tempos da história política brasileira, Rosângela Renault criou a obra Operação A311, Aranhas, Arapongas, Arapucas, em 2014. Nas três imagens que compõem a obra, encontram-se fotografias feitas em três manifestações políticas que tomaram as ruas do nosso país. Em junho de 1968, no Rio de Janeiro, José Inácio Parente registrou a Passeata dos 100 mil, organizada por Movimentos Estudantis contra a Ditadura Civil Militar. Em fevereiro de 1984, em Belo Horizonte, a própria artista fotografou o Comício das Diretas Já, principal evento de pressão popular pela redemocratização. Em junho de 2013, em São Paulo, o coletivo Cia de Foto documentou atos promovidos pelo Movimento Passe Livre, em prol da gratuidade dos transportes. Uma folha de papel translúcido e texturizado, bastante usado em álbuns antigos, recobre as imagens. Você lembra de ter visto um álbum de fotografias antigos com este material? Qual a sua função ali? Renault explica a sua estratégia. Para cada evento, escolha um padrão específico de papel de seda estampado e pode-se reconhecer cada uma das manifestações pela diferença nos padrões do papel de seda. Em alguns pontos deste trabalho, determinadas fotografias foram perfuradas para que lentes de câmeras fossem fixadas, rendem as imagens e ajudassem a destacar alguns rostos comuns em meio à multidão. Você percebe algo incomum nos rostos destacados pelas lentes posicionadas por Renault? O quê? Porque apenas alguns rostos foram selecionados e outros foram deixados encobertos. Essas lentes fotográficas nos permitem observar rostos escolhidos na multidão, como se pudéssemos ver melhor de maneira mais detalhada algumas pessoas do que outras. As manifestações populares e políticas enfocadas nessa obra, embora atualmente protegidas pela Constituição Brasileira de 1988, antes disso eram consideradas ilegais e muitas vezes punham seus participantes a ações de repressão. É triste pensar que em nosso país já foi comum uma perseguição, prisão, tortura e até morte de pessoas que discordavam de posições políticas do governo em vigor. Naquele momento, a polícia militar usava informantes que deletavam os indivíduos considerados subversivos, identificando-os por meio de fotografia. Esses delatores eram chamados de Arapom. Os conjuntos foram organizados para sugerir uma relação de continuidade entre as imagens e as memórias documentadas da participação ativa de parte da nossa sociedade na política em meados dos anos 70 até hoje. Para você, qual ou quais são as diferenças entre as manifestações políticas brasileiras dos anos 70 e atualmente? Por quê? A exposição de Rosângela Renó acontece na Estação Pinacoteca, edifício marcado por uma história violenta, tendo sido o Partel General do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, em São Paulo, onde ficaram encarcerados aqueles que foram considerados serem contra o regime político durante a ditadura civil militar no Brasil. Atualmente, nesse mesmo prédio, além da Pinacoteca Estação, funciona o Memorial da Resistência, instituição dedicada à preservação da memória dos movimentos de repressão e resistência durante a ditadura civil militar no Brasil. Boa parte dessa memória só pode ser construída por meio de depoimentos de testemunhas, registros policiais e, claro, fotografias. Qual ou quais relações você consegue encontrar entre as fotografias de diferentes manifestações políticas no Brasil, que acabamos de conhecer, e a obra Copa Roca, na qual mulheres artesãs e moradoras da Rocinha seguram fotografias preferidas de suas famílias? Onde as memórias individuais dessas mulheres e as memórias coletivas de uma nação podem se encontrar? Por fim, vamos conhecer a última sala da exposição. Estamos na outra extremidade da amostra e, nesta última sala, também encontramos obras feitas com diversas técnicas e suportes. Vamos observar este trabalho? O que vemos nesta obra? É possível identificar quais objetos fazem parte deste trabalho? Eles te lembram algo? O quê? O que parece existir de comum entre esses objetos? Antes de seguirmos, quero levantar mais uma questão. O que você acha que este trabalho tem a ver com fotografia ou processos fotográficos? Nem todos os trabalhos de Rosângela Renaud possuem uma ligação direta com a fotografia. Muitos deles esbarram em outros universos das quais a artista tem muito apreço. O da investigação e pesquisa de arquivos. Os arquivos também reúnem memórias ao armazenar informação, mesmo que não sobre suporte fotográfico. Com isso, Renaud nos faz pensar sobre outras possíveis histórias e narrativas sobre determinada cultura ou lugar. Diante disso, a artista criou seu trabalho mais recente, a instalação O.T. Colony, Águas de Colônia em francês, entre 2020 e 2021, e divide-se em duas partes. Ele é composto por uma extensa linha do tempo, sem sinal definido, expondo de diversos pontos de vista a invenção e construção sobre a história da Água de Colônia, que passou de elixir mágico a sinônimo para qualquer tipo de perfume. O que a expressão Água de Colônia te faz lembrar? Por quê? Logo à frente desta parede, vemos a obra En Construción, En Construção, que estamos analisando. Sob uma base branca retangular, marcada com um corte ao meio que remete à linha do Equador, estão posicionadas 207 garrafas de vidro, e cada uma corresponde a um país que já foi colonizado em algum momento de sua história. É possível perceber que os frascos têm líquido em seu interior. Você consegue perceber qual está mais cheio e qual está mais vazio? Observe que nas extremidades desse trabalho, encontramos apenas frascos muito pequenos. O que isso pode indicar? Dando visibilidade à origem do termo e a como seus usos estão impregnados de conotações políticas, você já parou para pensar no termo colônia e seus significados? Podemos definir a palavra colônia como um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar e por representantes do governo de um país a que esse território não pertencia. Desde que fomos invadidos por Portugal em 1500, passamos a ser sua colônia e os portugueses nossos colonizadores. Assim como o Brasil, foram muitos os territórios invadidos e feitos colônia. Alguns tardaram menos e outros mais a conseguir a independência daqueles que os colonizaram as terras, povos e culturas, explorando as riquezas e impuseram suas formas de ver o mundo. Perceba que o frasco de vidro que representa nosso país é um dos maiores da instalação, por nossa extensão territorial ser muito grande. Mas note também que em meio a muitos frascos lisos ou sem textura, o do Brasil possui um formato específico. Você consegue identificar que formato é esse? Quais as relações podemos estabelecer entre esse formato, a cultura brasileira e a cultura de nossos colonizadores? Que relações e discussões podemos imaginar articulando o significado dessas duas palavras? Colônia como território dominado e colônia como perfume. Inventada na Europa no século XVII, na Itália, com o nome de Aquamirabili, a fórmula de que hoje conhecemos como água de colônia foi levada para a cidade de Colônia, na Alemanha, importante ponto comercial da época. Ali também passou a ser produzida e foi rebatizada por soldados franceses como Alte de Colônia. A água de colônia passou a ser objeto de desejo mundial e passou a ser falsificada em diversos lugares da Europa e do mundo. Bem como no século XVII até hoje, copiar ou falsificar um produto que não está ao nosso alcance econômico nos traz uma falsa sensação de pertencer a uma classe com maior poder aquisitivo. Ideia essa que possibilita a chegada de inúmeros bens de consumo a muitas pessoas que, por baixo status social, não poderiam adquiri-lo. Para fazer uma água de colônia, costuma-se usar cerca de 94% de base alcoólica e a essência ocupa o percentual restante. Hoje em dia, uma colônia significa um perfume mais popular e barato por ter menos essência em sua composição e ter um odor com duração inferior aos perfumes. A instalação que conhecemos hoje apresenta as garrafas preenchidas apenas com álcool, mas falta o restante do conteúdo, ou seja, as essências que ocupariam o restante das garrafas. Ao mostrar essa ausência, a artista nos traz uma questão. Você, natural de uma ex-colônia, ou seja, que nasceu num país que foi colonizado, que aroma poderia definir o Brasil? Por quê? E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre a mostra Rosângela Renault, Pequena Ecologia da Imagem? Quais ideias e sensações você teve a partir das obras que conhecemos hoje? Quais relações você consegue estabelecer entre elas? Quais ideias, sensações e relações podem ser estabelecidas entre as três obras que analisamos hoje? Por quê? Nunca nos vimos tão expostos a tantas imagens fotográficas quanto hoje em dia. Vivemos sob a ilusão de sermos testemunhas de eventos mundiais, tanto quanto assuntos particulares de outras pessoas. Nesse sentido, a mostra apresenta como Rosângela Renault constrói sua obra, com uma fotografia e por meio dela, nos tornando conscientes de nossa própria capacidade de vincular informações visuais e textuais, imaginar novas narrativas para a nossa história individual e coletiva, e refletirmos sobre como toda volta passada cria oportunidades para pensarmos sobre o nosso presente e futuro. Obrigada por me acompanhar nessa videovisita. Espero que assim que possível venha conhecer pessoalmente essa exposição em cartaz na Pinacoteca Estação até o dia 2 de março de 2022. Até mais!